O que eu tenho que fazer aqui que eu nem sei mais Fiz uma donna aqui, pô, que é ampla a hélice Nossa, e não tem ela Faltou o código, não tem essa também Tem, tem ela sim, vou fazer então Giorgi, o que você está fazendo, Giorgi? Gostando? Caveira? O que você está fazendo, minha roupa? 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 O que? Não, quando ficou pronto aqui, aí você decide O que você está fazendo, minha roupa? O que você está fazendo? O que você está fazendo, minha roupa? O que você está fazendo, minha roupa? O que você está fazendo, minha roupa? Tchau. Tchau. Ah, mano. Morrer num ritmo. Um ritmo. Abdias. Um ritmo. Um ritmo. Ah! Fora! Ah! 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 Não mundos! Ah! 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 Ach! Ah! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Esta área estará bem protegida. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É bem o barco 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 Não, mãe. Vamos. Parece tão tranquilo daqui de cima. Sempre parece. Mas nunca é. Eu sei, Ícaros. Estou cansada também. Eu conheci tanta gente. Arcontes, rei e agora os isso. Todos são iguais. Vá fazer isso, me traga aquilo, mate esse cara. Não sei se ainda aguento fazer isso. Se eu fosse governante, tudo seria bem, bem diferente. O que foi, Ícaros? Quer um discurso da sua governante? Atlantes! Esta noite, nós vamos arrancar essas roupas e fazer amor até o sol raiar. No que será que o Alcibiades está metido agora? Ou em quem? Quem é esse Alcibiades? Você não devia aparecer sem dizer nada assim. Me desculpa. Eu não queria interromper o discurso da Dicasta. Foi mais uma fantasia mesmo. Me chame de Cassandra. Eu achei que foi magnífico de caça Cassandra. Pode ser só Cassandra. E qual é o seu nome? Alcon. Você é mais especial do que todas as histórias para dormir que meus pais me contavam. O que foi? Meus pais desapareceram. Eles saíram para as tarefas deles, mas nunca voltaram para casa. Os Isto não me ajudam. Mas aí eu lembrei da história em que você ajudou uma menina perdida no submundo a achar os pais no Elísio. Então eu vim até você. Uma criança sem seus páteres? Não comigo aqui. Como Dicasta de Atlântida. Eu declaro isso inaceitável. Ah, obrigado Dicasta Cassandra. Você disse que seus páteres não voltaram para casa. Se puder me dizer onde eles trabalham e como eles se chamam, me ajudaria muito. Minha máter chama Rine. Ela trabalha no porto. Meu páter chama Damades e ele está empregado na pedreira de Adamante. Você é bem corajoso. Agora volte para casa e fique seguro. Eu vou falar com o capitão do porto e com o responsável pela pedreira. Vou te procurar quando tiver respostas. Eu vou te procurar isso. Olha isso. Não é? Eu vou te procurar. Eu vou te procurar. Tchau, tchau. 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 Não, não. 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 Tem muitos guardas para uma pedreira. E o cara lá do assinante? Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Caralho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você faz o que vai? aqui porque você tava errando ó ó vai lá você acha que vai lá e e agora o que é o que abre baú faz isso não Hum? 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 Ora, não é uma grande honra? Como passou pelos guardas? Estou procurando por Damades. E por que a Grande Indicasta procuraria por humanos desaparecidos? Eu não disse que ele desapareceu. Híbrida espertinha. Quando meus humanos transportam o adamante para a câmara de experimentação, eles nem sempre retornam. Às vezes eles caem em buracos, como ratos. Um garotinho está preocupado com o Pater. Só me diga onde fica essa câmara de experimentos. Sua compaixão pelos humanos é improdutiva. Seu ódio pelos humanos é autodestrutivo. Ah, certo. Ele fica no jardim de Cimopoleia, mas vai perder seu tempo. As portas estão fechadas. Então, eu só preciso achar a chave. Pode tentar, Híbrida. Quero saber? Tratar os humanos como vermes vai te matar algum dia. Esse dia é hoje. Eu acabei. Eu acabei. Não gosto do que estou ouvindo dessa câmara de experimentos. E o que os isso fazem com todo esse adamante? O lugar deve ser bem vigiado. Prontinho. 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 Prontinho.